Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez estou aqui novamente em Drunk on Nectar Estou jogando agora de Libela, pedido de vocês, vocês falaram muito nos comentários até no meu vídeo lá da aranha Pedindo pra eu jogar de Libela, então vamos jogar aqui com essa Libela linda aqui, lembrando que ela é carnívora Então vamos tentar pegar os insetos que a gente encontrar aqui E ali eu já estou vendo uma borboletinha, vamos pegar ela, vamos pegar Chega bem perto, opa fugiu, opa, fugiu, pra cima Aí, peguei, peguei a borboletinha Peguei ela, vamos comer, vamos comer Eita, escapou Ali tá ela, ali tá ela, ali tá ela Ih, caraca,ential Quase peguei, quase peguei, fugiu Aí, peguei Vai, 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 vai Vai, 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 vai Não deu, galera Vamos tentar de novo Calma aí Lembrando que a gente pode apertar espaço aqui Pra ficar planando assim E aí encontrar a nossa vítima aí pra cima Ali tem umas abelhinhas Elas, vamos lá, vamos lá, vamos lá Tô tentando caçar ela Família Libela Cadê? Sumiu Aqui, ó, passou por cima Ali Calma Aí, peguei Pressiona D Aí, D, 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 D Espaço, 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 espaço Ah, vai dar, vai dar D, 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 de novo D de novo, D de novo, D de novo D de novo, A D de novo, D de novo Aí, tá indo bem, A Tá indo bem, tá indo bem, tá indo bem A de novo E aí, conseguimos capturamos a nossa primeira refeição aqui a abelhinha muito bom galera, sério, muito bom a gente fez uma caçada épica aqui, já vamos pro tronco e aí ó, vamos apertar aqui e aqui girar o o mouse, opa, escapou nossa, tava bem na hora que tava girando será que ela fugiu? pra onde ela foi? ah, escapou galera nossa refeição, mas a gente conseguiu pegar pelo menos né, foi massa foi da hora, vamos lá de novo meus extintos predadores aqui estão aguçadíssimos e eu sinto que a gente vai conseguir novamente capturar alguma outra aí só ir com cautela com calma, tudo vai dar certo vamos lá só preciso enxergar outra oh, ali, ali, ali uma borboleta que a gente não tinha pegou a gente vai pegar agora errei opa, tem uma lagarta pra cá cadê a lagarta? tinha uma lagarta pra cá ali ó essa aí, pegamos, pegamos D A a gente tá mais profissional agora D de novo espaço A A eita, estamos bem descobri que não preciso ficar apertando na verdade a hold é segurar né então era só ficar segurando eu fiquei apertando não era necessário tá, beleza aqui a gente aperta Q opa, pera aí opa, opa D espaço não vai escapar não não vai escapar não tá tentando escapar que feio que é bom de novo apertando E girando girando ah, não escapar volta aqui ué ah, galera bem na hora que tem que apertar a left ali que é pra ir pra esquerda eu acabo soltando ela é difícil é difícil não é fácil é difícil vamos primeiro tentar nos encontrar aqui com outras libélulas vamos ver eu preciso caçar 5 ali diz ó eu tenho um só eu casei uma coisa só hum tá, então relax aí ó aqui ó a gente não pode pegar hum ficar girando aqui pra lá ai ai beleza não, tranquilo relaxo aí tá indo bem a gente conseguiu pegar duas mesmo que escaparam mas estamos indo bem a gente consegue pegar até aranha opa, alguma coisa tá tomando néctar ali o que será que é? ó eu sabia é abelhinha é abelhinha ali tem outra opa tem uma voando ali então vamos pegar não vai escapar ah caraca vocês viram uma vespa que a propósito eu já fiz vídeo com vespa então se você quiser ver aí tá no final do vídeo e também no izinho talvez apareça em cima aqui, aqui, aqui aqui ó aqui ó peguei pressiona A espaço A de novo E Q Q Q aí ó conseguimos agora drop tá, preciso ir pra dropar aqui acho que foi será que foi? acho que foi a gente comeu galera conseguimos comer aqui ó não apareceu porque ele tava embaixo da flor ele não deu pra ver direito mas conseguimos muito bom vamos pegar outra agora opa tem uma ali ó hum nasceu uma aqui caraca em teleporte Goku do nada foi pra cima ele desapareceu completamente deixa eu pegar aqui ó peraí 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 ali ó foi ah é neutro tá, beleza não dá pra pegar mas vamos pegar ali ó ali 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 ó ó tá perto tá perto ah aqui é outra ah achei que era também mas é da minha família essa aí já que será que dá pra fazer casal? será que dá? tipo uma família? chegar mais perto ali vamos ver se vai dar ela tá fugindo de mim ah ela tá fugindo de mim porque opa pra cá tem a abelie ali ó vou pegar peguei pressionar pressionar D pressionar Q left ah de novo soltei velho eu acho que não pode clicar eu clico sem querer aí já era tá, peraí deixa eu deitar aqui ó vamos deitar pra cá peraí só deixa eu me posicionar aqui deixa eu ver aonde a gente pode ir acho que pra cá aqui ó eita chuva, chuva eu tenho que dormir vamos dormir, vamos dormir aqui ó lugar perfeito pra dormir embaixo de um tronco a um milímetro do chão né aí ó tá passando a noite pronto já ficou de dia porém ainda está chovendo estamos bem agora um novo dia está amanhecendo então vamos aproveitar e começar as nossas caçadas novamente passar aqui por baixo do tronquinho aqui de boa a gente conseguiu caçar aí umas belas abelhas encontramos também alguns familiares nossos tipo esse aqui não sei porque eles fogem de mim eu não fiz nada mas beleza opa apareceu alguma coisa left ali não vi o que que era depois aparece de novo eu acho vamos lá apertar x aqui localizaram nossas vítimas ali embaixo tem um parente então vamos chegar mais próximo vamos ver o que ele está fazendo e aí parente beleza que isso houve uma batalha tem um pedaço de uma perna de um grilo aqui que isso eita caraca o maluco pegou uma aranha volta aqui olha ali ele pegou uma aranha eita estou tonto aqui já caraca olha que legal onde é que ele foi aqui embaixo ali ó ele pegou uma aranha será que dá para roubar dele olha ele está fugindo de mim ele está fugindo de mim vamos deixar vamos a gente caçar aqui deve ter alguma coisa aí ó um grilinho peguei um grilinho galera peguei um grilinho já era a gente conseguiu caçar aqui um grilinho muito bom vamos pousar aqui vamos pousar aqui vou comer ele agora estou comendo galera estou comendo ó ó muito bom ae muito bom a gente comeu aqui ó bem de boas comemos o nosso grilinho já iniciando aí com uma épica refeição iniciando aí o dia né então bora caçar outra vamos caçar agora uma abelha quero comer abelha eu fiquei indignado de eu não ter conseguido comer abelha antes então a gente vai conseguir agora eu já sei eu sinto que a gente vai ir bem o que é aquilo ali vamos pegar o que é aquilo velho será que é um parente porque geralmente é uma formiga é uma formiguinha entre antifarm que é formiga fazendeira no caso né camponesa trabalhadeira no brasileiro é formiga trabalhadora resumindo ela tá aqui ó mas eu não consigo pegar ela acho que não dá então vamos focar outra aqui aqui ó ó ó ó ó ó ó ó não dá pra pegar esse aqui já é tipo um apareceu o nome ali só que eu não consegui ler porque eu fui muito rápido mas é tipo um carrapatinha é tipo uma pulga é uma coisa assim carrapato não né carrapato é gordinho mas é tipo uma pulga bom vamos ver eita ah aquele ali é vespa a vespa não dá o que é esse verde aqui vamos ver o que é esse verde verde não o grilinho que dá pra comer é sim pressiona A pressiona A mais A mais A mais A mais A aí ó foi fácil muito bom olha aqui a gente conseguiu pegar um grilinho galera muito bom vamos pousar aqui e comer agora pousar aqui ó agora pressiona A peraí aí foi fácil parece que quanto maior o bicho mais difícil é uma coisa meio óbvia né também ele tá comendo ali ó de boa pronto conseguimos comer ficou a perninha ali do grilo vou apertar X de novo vamos tentar uma caçada mais sinistra agora opa ali tem ali 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 ó aí peguei espaço agora a gente vai pegar essa abelha agora sim galera essa abelha não vai escapar aí agora sim é só pousar é só pousar aqui ó opa G opa apareceu G alguma coisa eu apertei G o que é tá se limpando beleza o que é esse G maluco pra gente se limpar tem que se limpar é higiene ó até os bichos tem higiene os insetinhos aí acabamos soltando a nossa abelha eu queria pressionar pra ver o que que era não deu nem pra ler porque eu pressionei no susto né mas ali do lado não modificou nada que eu tenha visto assim mas a gente vai ficando por aqui então espero que vocês tenham gostado se divertido por favor deixe seu like comentário e se inscreva caso ainda não for inscrito grande abraço a todos vocês tudo de bom vou tentar uma última vez agora pegar essa abelha finalmente opa pressiona aí aí ó conseguimos tô comendo aqui abelha aê conseguimos finalizar épicamente comendo abelha aqui ó como vocês podem ver muito da hora então é isso muito obrigado a todos até mais e tchau 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 tchau